E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Quinta Mística. Eu sou o Francisco Júnior e hoje eu quero saudar o sol em Virgem. O sol dos virginianos já está no céu. Eu quero falar das características desse signo que eu amo tanto. É o signo da minha lua, tenho lua em Virgem. Então tenho um carinho especial pelos virginianos. Vamos destrinchar aí as características dos virginianos. Vamos comigo! Eu acho que eu preciso começar defendendo o signo de Virgem porque ele é com certeza um dos signos que é mais injustamente julgado por ser aí um signo muito duro, por ser um signo muito frio. E eu não concordo com esses julgamentos. Eu vou aí explicar o porquê dessas características em torno do signo de Virgem. Focar muito nessas características negativas aí relacionadas ao signo de Virgem. As pessoas esquecem que o signo de Virgem está relacionado totalmente à natureza. A natureza no poder da palavra, a mãe natureza, a pureza dos ciclos. Dos ciclos por completo, daquilo que tem início, meio e fim. O signo de Virgem ele dá muito valor aos ciclos, ao que é natural, ao que realmente é prático. Se nós começamos algo, nós precisamos terminar aquilo que foi começado. Nós precisamos chegar naquilo que realmente é importante, sem ficar fugindo e floreando muito. Nós precisamos ter foco e chegar aonde nós precisamos chegar. E aí as pessoas ficam um pouco sentidas com isso, porque a maioria das pessoas quer chegar lá no fim, quer chegar aonde deseja, mas floreando, descansando um pouquinho, dando uma fugidinha. E o signo de Virgem é extremamente objetivo e determinado. É importante falar também que para alguns astrólogos existem dois tipos de virginianos. Os extrovertidos e os introvertidos. Os extrovertidos são aqueles que vão querer resolver as coisas e organizar as coisas para fora, para os outros. Então vai chegar aí na sua casa e vai querer organizar as coisas que encontra fora do lugar. Vai chegar no trabalho, vai querer organizar a mesa dele, mas vai querer organizar a sua também. As suas planilhas, as suas coisas. E vai ter um introvertido que vai cuidar das coisas dentro dele, da saúde física dele, da saúde mental dele, das coisas interiores, do bem-estar dele, que não vai ficar palpitando muito na sua vida. Não que ele não se porte, mas ele prioriza aquilo que é importante para ele. Outra característica que é muito importante é a capacidade que o virginiano tem de observar as situações e distinguir o que é real do que não é real. Significa que o virginiano não vai ser sonhador? Não. Não significa isso. Mas significa que ele vai sonhar com algo que ele vai lutar para conquistar. Não vai ficar sonhando e perdendo tempo com coisas que ele não vai obter ou que ele não vai conquistar ou que ele não vai trabalhar para. É muito importante que a gente se cerque de pessoas que mantenham os nossos pés no chão. E não só que fiquem aí deixando a gente emocionado e enchendo a nossa cabeça de coisas que deixem a gente flutuando e fora da realidade. Os virginianos são ótimos para isso. E isso é uma característica boa, inclusive, para ambientes corporativos, para ambientes profissionais. Ter pessoas que mantenham os nossos pés no chão para que a gente não fique viajando aí. Então, gente, não tenham medo dos virginianos. Eles são maravilhosos. É um signo que é cheio de amor. E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu estou de volta com combinações amorosas. Então, eu vou deixar as minhas redes sociais por aqui para vocês. Vocês podem mandar para mim no meu direct. Vocês podem entrar em contato comigo aí nas minhas redes para mandarem as combinações que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Ou mandem no WhatsApp da TV aqui. Falem com a Gislaine, que ela fala comigo também. E eu trago as combinações que vocês têm interesse. Beleza? Um super beijo para vocês. E um abraço para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau.